E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire E o vídeo de hoje tá espetacular, tô com o meu camarada Luan do Clash War E diz aí, o que que vamos fazer com eles aí? A minha mãe disse, eu dar tiro na cabeça dos camperinos, vamos rachar eles tudo no meio, mano Tuba Arrancar o que? O cucurucu Cucurucu dessa rapaziada aí, não adianta que vamos com tudo pra cima deles aí Galera, o canal do Clash War, tenho certeza que vocês conhecem, mas vai ser o primeiro link na descrição aí, beleza? E tamo junto aí, vamos botar o começar aqui que eu tô empolgado demais, é pá, é bem, tá geral, começar aqui Tô virado, é Paulo R, ó, eu tô sinistro Caramba, mano, Tuba, esse mapa, nossa, pensou igual eu, velho Não vou com a cara desse mapa também, velho, nossa, tô sentindo já o cheirinho da merda Vai, tá fedendo Vamos arrancar o cucurucu da galera ou não vamos? Ah, agora, só se for agora, moleque, vamos que vamos que a cobra vai fumar, Marandro Beleza, Tuba, vamos cair em Brasília Vai, mano, o meu, o meu, ah tá, voltou, voltou Já vai aí Brasília, vai, pula Pulamos, cara Brasília, porque a gente vai acabar com os políticos safados Aqui, a parada é sinistra, mano, daqui o couro come, vamos cair juntinho, mesmo a casa Vamos dividir as armas É isso aí Vamos cair nessa aqui atrás, aqui, ó, perto ali do morro Beleza, pode ser Depois a gente pega um cubo lá em cima Entendeu? Cadê a galera? Tá enxergando alguém? Bah, não tô vendo ninguém, mano Que pena que eu não tenho mais o radar, velho Caí em cima do teto da casa Caí mal pra caramba Aqui, né? Ah, tu tá na outra? Eita, tem gente aqui bem pertinho da gente Tu tá aí? Vem pra cá, então Não, relaxa, relaxa que aqui tá de boa O cara não tá tão perto de mim, não Então vou Só preciso de uma arma Vou fechar aqui Beleza, já tô armado Mochila nível 2 Ih, aqui, passei por cima da MP40 XM8, nossa, beleza Eu gosto muito da XM8 Eu tô com a MP40 aqui Tá ligado aquela casa que tem lá em cima da pedra? Lá em cima Ah Tem alguém que caiu lá, tá? Porque tu tem tiro vindo de lá Ele vai vir descendo Peguei uma mira térmica aqui Show Beleza, achei uma 12, duas balas Mais bala Então vamos juntar Vou juntar aí, vou juntar aí Fica aí dando coverzinha aí Que eu vou voado pra ir Vamos ficar junto porque Nossa, a chance de De vitória vai aumentar Isso aí, com certeza É isso aí A minha mãe deixa Tuba A tua mãe deixa Tu matar camperinos Com tiro na cabeça Porra, se eu não matar nenhum Opa, tem vários coisas Se eu não matar ninguém Ela fica bolada, mano A minha também Caraca, meu ping Tava subindo Meu ping chegou em Tá em sete Oitocentos, mano Meu ping 999 Meu ping Pegou colete? Peguei, tô com colete nível Deixa eu ver aqui Meu colete nível 1, mano Nível 1, tá? Tinha um nível 1 ali também Show Cara Caraca, não caiu ninguém Foi você que puxou a arma? Foi, foi Então já é Vamos dizer a carrinho Nossa, meu ping Tá com 999, mano Meu ping Ih, tá travado aí Guia aí, guia aí Você é o... Calma Destravou Pilotão E ali Cheio de munição ali, viu? Caraca, ninguém vem pra cá, mano Que isso, moleque Vamos ver se o drone Vai mostrar alguém por aqui Vai acusar alguém, né? É, não tá mostrando ninguém Opa, uma parada Pra melhorar uma colete Calma aí Deixa eu ver essa caixinha Aqui logo então AR, aí Ninguém merece Uma AR Ninguém me segura Vamos lá, tuba Olha lá, olha lá Sai, você vai matar ele Lá em cima Onde, onde? Lá em cima, cadê a Fomas? Aonde, onde? Ali, ó Posição Caraca, ele tava naquela Subindo naquela parada ali Eu esqueci o nome daquela parada Até perdi a posição Tava dando o carro Ele tava descendo Ele subiu Na tirolesa? Isso, isso Tirolesa Ele subiu Subiu, subiu Vamos, vamos caçar ele Tá, não Ele, ele veio pra essa direção Essa direção aqui E ele veio sozinho Tá, então entra no carro Entra no carro Ele veio sozinho Entra, entra Tá bugado Ué? Entra, porra Atrás da gente Faz um pirizaguei Atrás da gente Calma Vamos sair do carro aqui E vamos se posicionar Beleza Achei o cara Achei o cara Deixa ele vir ruxar Tirei já 40 dele Tem outro lá, hein Tem outro lá Derrubei um Derrubei um Deixa o amigo dele O amiguinho dele Deixa o amigo dele Deixa eu me curar aqui Enquanto isso Deixa eu vir pra cá O plan é se ele vier aqui Olha lá, olha lá Vai curar Porra, ele tá de lança granada Porra, ele jogou em mim Mata ele Jogou em mim Show Matei, matei, matei Caraca, malandro O cara jogou em mim Mata, safado Que isso, malandro Vamos se curar Vamos se curar, tuba Chega aí, chega aí O bagulho é louco Segura aí Que isso, mano Essa foi sinistra Nossa, acabei com a raça dos dois Tá ligado? Show, show Caraca Salva o tuba, mano Ai, já estão até assistindo a gente Caraca Tem dois me assistindo É, ele veio pra cá E agora foi pra ele Beleza, tô pegando Beleza, beleza Ah, cara Eu não vou pegar esse lança granada Eu acho Pega a munição Pega a munição só Pega só a munição De lança granada? É Pra ninguém pegar, entendeu? Aqui tem colete nível 3, velho Opa Tu tem aí? Não Ah, não Meu já é nível 3 Meu já é nível 3 Chega Oi, tem gente Tem gente Tem gente Tem gente atrás de mim Caraca Vai dar muito ruim Tá lá em cima Segura Não, não Já está procurando É, eu Já vi ele Se ele não está Atircando a gente Tá lá em cima Não, tem um indo pela esquerda Tem um indo pela esquerda É tu que está atirando? Tô É, né É dois, é dois Calma aí Tá bugado Cuidado Lá, lá, lá Tá lá do lado, olha lá Nossa, errei o estilo tudo, velho Deixa eu pegar essas balas aqui Tá, beleza, tuba Cheguei Peguei o coletezinho aqui Cuidado aí Tu vai ruxar eles Olha, eles estão no meio do lago, mano Estão no meio do lago? Atira, atira Tirei 40 dele Caraca, malandro São noub, hein São noub Não, não Vamos subestimar eles, tuba Ô, merda Peguei bala de 12 Enganado Beleza Cadê? Cara, a gente Agora a gente está na merda Vamos pegar o nosso carro E vamos vazar de carro É, não é? É, eu te revivi Eu te revivi, né Te revivi ali O cara te matou com lança-granada, mano Lança-granada é muito roubado E outra coisa Tu estava na frente Pô, cara O cara mirou em ti, velho É Se ele tivesse me levado Eu ia ficar muito puro Ainda tenho esperança de Tem que ficar ligeiro aqui Que eu estou com o janelão aberto Aqui atrás de mim, mano Beleza Tem nove viejos Já O safe vai começar a fechar Vai fechar pra gente aqui, hein Vai, vai fechar pra nós Não sei se eu pego essa Scar Troca a fama Já que ela não tem a coronha 3 Cara, eu prefiro Scar Não, depende Eu prefiro fama Se tiver mira 2x Tem mira 2x? Não, não Tem, não Estou com aquela mira térmica Eu tenho Ah, então Fica com a fama, então Eu tenho a mira 2x aqui também Se quiser Eu queria a coronha 3 Se aparecer Caso a gente conseguir detonar ele Ah, e tem um cara aí embaixo de tu aí, ó Embaixo de mim? Calma, calma Aonde? Aonde? Aí, passou pro outro lado aí Cuidado Ele ia estar atrás da casa ali Na minha direção No 165 Deixa ele Não, ele vai ter que descer do carro Ele tá na merda Ele tá na merda Tô ruxando nele Ruxa nele Ele tá mirado em mim Ruxa nele Mata ele Toma, seu otário Não foi o que matou Não foi o que matou Foi, foi Boa, moleque Boa Vamos subir na casa Vamos segurar Vamos segurar Eu tô com vida Eu tô com vida Porra, mano Derrei muito tiro nele, mano Eu tô com zero bala de famas Eu prefiro famas não Ô, Tuba Eu tô com zero bala de 40, mano Vem aqui, vem aqui Pega aqui, ó Pega 60 aqui Quem tá atirando? É tu? Não Eu joguei munição Beleza Nossa, valeu, velho A gente tem que lá lutear aquele corpo, hein Tem que ficar na atividade Ficar na atividade Ficar de olho em tudo Não sei se é vantagem lutear lá, não Vamos lá É, eu tô com 60 Não, não Vamos ficar por aqui Vamos ficar por aqui Que o safe tá fechando pra nós, tá ligado? Eu precisava de... Não fica botando a cara Eu precisava de... Opa Não, não Derreteu o... Ah, o do cara, né É Precisava do quê? De uma coronha 3, mano Daí a cobra fumava Opa, agora... Agora tem gente colocando gelo Agora tem Foi na nossa frente Foi lá embaixo Foi lá embaixo No... Aqui vai ter que ruxar, tá? 3, 4, 5 Ruxa, sai daí Eu tô sem granada de gelo, tá ligado? Ah lá, tá lá embaixo O pegueiro tá rolando lá embaixo Vamos aqui, ó Nessa árvore aqui Vamos pra lá, vamos pra lá Vamos pra lá Nessa árvore Vamos ruxar, vamos ruxar Porque eles tão tretando, mano Agora é a hora Vambora Vambora Caíro, caíro Caíro, caíro Agora é a hora de nós ruxar neles Ruxa neles Eu não tô avistando ele Deitei um Deitei um Ah, moleque, porra Isso, moleque Ah, moleque Que lindo Nossa, tô quase chegando na diamante, mano Não deixei tu me carregar na mochila 56 pontos Cara, tu roubou a minha última kill, velho Não deixei, porra Não posso Mais que eu, velho Não é isso Foi lindo, Valando Aí pegamos ele de surpresa, mano Aí Top É nóis Valeu, mano Se não dá, me dá licença Ai, pai, para Não faz isso comigo Boa, boa, boa Caraca Mitão Mas agora, Valando Porra Show Show